Quando Ele Chegou Mulata foi perdendo todo o requebrado E a escola não saía mais do carnaval Quando Ele Chegou, quando Ele Chegou Brilhou a lua em noite de amanhã Malandro passou giz no taco E o Zé do Cavaco terminou seu samba Bagana se acabou no tapa Cachaça até cambolo resolveu tomar Mulata recobrou todo o seu requebrado E a escola entrou de sol e fez o carnaval E abre as portas do louco Ah, daquele que disseram onde ele se escondeu Se a polícia chegar tocando sirene Perguntando por ele Diga que o fantasma se vestiu Com pijama de madeira Numa sexta-feira Três e foi parar no céu Quando Ele Chegou Estava tudo fora de lugar Malandro se regenerava E o samba já não tinha mais compositor Bananeira já não dava cacho Cachaça não rolava nem pra pai de santo Mulata foi perdendo todo o requebrado E a escola não saía mais do carnaval Quando Ele Chegou Quando Ele Chegou Brilhou a lua e noite de amanhã Malandro passou o giz do taco E o Zé do Cavaco terminou seu samba Bagana se acabou no tapa Cachaça até cambolo resolveu tomar A mulata recobrou todo o seu requebrado E a escola entrou de sol e fez o carnaval E abre as portas do morro Ah, daquele que disseram onde ele se escondeu Se a polícia chegar tocando sirene Perguntando por ele Diga que o fantasma se vestiu Com pijama de madeira Numa sexta-feira treze Foi parar no céu Ei, abre as portas do morro Ah, daquele que disseram onde ele se escondeu Se a polícia chegar tocando sirene Perguntando por ele Diga que o fantasma se vestiu Com pijama de madeira Numa sexta-feira treze Foi parar no céu Quando ele chegou Tchau 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 Tchau